O governo federal anuncia que carros ficarão mais baratos no país. O anúncio foi feito hoje após uma reunião entre o presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com empresários e entidades sindicais do setor automotivo. O carro popular terá um desconto de mais de 10%. A medida é uma promessa de campanha de Lula, que sempre criticou a alta no preço dos automóveis. O anúncio foi feito após o encontro com representantes da indústria e dos trabalhadores do setor automotivo. Nesta quinta-feira, ficou decidido que a redução do preço do carro popular irá acontecer com a diminuição de impostos federais, como o PIS, com fins e impostos sobre produtos industrializados, o IPI, no valor do automóvel. O desconto pode chegar até 10,79%. A redução máxima, 10,79%. A mínima, 1,5%. Nós temos responsabilidade fiscal. Então, a Fazenda pediu em até 15 dias para ela estabelecer a questão fiscal. Então, ficou definido em até 15 dias, a Fazenda dará o seu parecer, e aí, sim, se pode efetivamente fazer a medida provisória. E, esclarecendo, ela vai levar em consideração social, não vai fazer desconto de tributo para carro caríssimo. Segundo, eficiência energética, meio ambiente, carro ecológico, carro que polui menos, menor emissão de CO2 e, terceiro, densidade industrial. O vice-presidente da República e ministro da indústria, Geraldo Alckmin, afirmou que a redução pode ser ainda maior, já que as medidas prevêm a possibilidade de venda direta da indústria. A eficiência energética é quem polui menos. Então, você premia, estimula a eficiência energética. Carros que poluem menos, com menor emissão de CO2. E o terceiro é densidade industrial. O mundo inteiro, hoje, procura fortalecer a sua indústria. Então, se eu tenho uma indústria que 50% do carro é peças e feito no Brasil, o outro é 90%, isso vai ser levado em consideração. Alckmin também disse que automóveis acima de 120 mil reais não terão desconto. Acima de 120 mil reais não tem nenhuma mudança. Então, veículos acima de 120 mil reais não há nenhuma mudança. E a proposta de estímulo, ele é transitório, ele é anticíclico, é para esse momento que a indústria está com muita ociosidade. Ele leva em consideração três questões. A primeira é o carro acessível. Então, nós queremos que o carro... Hoje, o carro mais barato é quase 70 mil reais. Então, nós queremos reduzir esse valor. Mas os outros também serão reduzidos. Mas o carro, quanto menor, mais acessível, maior será o desconto do IPI Piscofins.